A próxima aplicação que a gente vai ver aqui de integral dupla é a densidade de massa, certo? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, a gente vai ver uma forma de calcular a massa de lâmina. Vai ser de lâmina porque a gente está em 2D calculando com integral dupla. Depois que a gente passar para a integral tripla, a gente vai aplicar esse mesmo contexto e fazer massa de sólido também. Tranquilo aí? Então tudo bem, olha. Imagina aí que você tem no plano XY uma laminazinha e essa lâmina D. A gente vai estar interessado em calcular, por exemplo, a massa dela. E para fazer o cálculo da massa dela, pessoal, a gente vai precisar ter posse de uma função chamada densidade de massa. O que é essa função densidade de massa? Em geral, eu vou representar essa função como sendo um ρ de XY. E esse ρ de XY, pessoal, dá a densidade de massa da lâmina em cada ponto. Densidade, por si só, é uma grandeza física que, em duas dimensões, ela representa a massa dividida pela unidade de área. Tranquilo aí? Se for em três dimensões, é massa sobre unidade de volume. Tá, então a massa, se isolada nessa formulação da densidade ser igual à massa sobre área, logicamente a massa pode ser expressa como sendo a densidade vezes a área. Todo mundo entendendo aí? Tranquilo, olha. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Vamos imaginar que a gente tem uma função que para cada ponto da lâmina, ela vai dar a densidade do ponto. Onde densidade é uma grandeza expressa como sendo massa sobre unidade de área. Beleza. Se você quiser saber a área dessa lâmina em questão, pessoal, você pode pegar a tua lâmina e subdividir em regiões RJ, do jeito que a gente fez a dedução da integral dupla anteriormente. Então imagina que a gente vai subdividir essa lâmina em subretângulos RIJ e a gente vai argumentar o seguinte, para a gente calcular a massa dessa lâmina, a gente faz isso calculando a massa em cada RIJ desse. Depois que a gente souber a massa de cada RJ desse, a massa da lâmina é a soma de todos eles. Está dando para entender, pessoal? Tranquilo? Então essa é a argumentação que a gente vai fazer. Funciona da seguinte maneira, olha. Em cada subregião dessa aqui, a gente vai escolher um ponto que está dentro dela, que a gente está chamando de XYJ. Tranquilo. O que a gente vai fazer, pessoal? Na prática, a gente vai ter essa função ROTXY que vai dar a densidade em cada ponto. Aí, a argumentação que a gente faz aqui é a seguinte, a gente vai considerar que dentro desse subretângulo RJ, todo mundo tem a mesma densidade, que na prática não é verdade, porque em cada ponto você tem uma densidade diferente. Só que se esse RJ for pequeno o suficiente, então você pode considerar que todos os pontos que estão dentro dele têm a mesma densidade. Deu para entender, hein? Então essa é a argumentação que a gente faz. Para que isso seja verdade, só é você fazer o RJ bem pequenininho. E a gente faz isso quando calcula a integral, fazendo o limite da área tendendo para zero. Deu certo aí? Então tá, nota que esse RJ bem aqui, se você pegar ele e isolar aqui para o lado direito, esse retângulozinho aqui, eu vou dizer, por exemplo, que ele tem área delta A. Beleza? Se ele tiver área delta A, pessoal, aqui é a minha subdivisão delta X e aqui é a minha subdivisão delta Y. Se esse for o caso, então, esse delta A da gente, ele vai ser expresso como sendo delta X vezes delta Y. Tranquilo? Beleza. Isso aí da área da região. Aí acontece o seguinte, se eu aplicar a Rho nesse ponto, eu estou pegando a densidade só nesse ponto, só que o que eu estou comentando aí é que a gente vai considerar que a densidade nesse retângulo aqui é igual em todo ponto. Então a densidade aplicada nesse ponto é igual no retângulo inteiro. E a densidade, por sua vez, ela é expressa como sendo a massa dividida pela unidade de área. A massa que eu vou colocar, pessoal, é MJ fazendo referência à massa desse retângulo RJ aqui, só dele. Então essa densidade pode ser expressa como sendo a massa MJ dividida pelo delta A, onde esse delta A é delta X vezes delta Y. Se você isolar o MJ aqui, então o Rho de XIJ asterisco, YIJ asterisco, vezes o delta A, está dando essa massa. Do mesmo jeito que eu fiz aqui com essa documentação anterior. tudo certo aí? Está ok? Beleza, né, pessoal? Mesmo. Tranquilo, olha. Então, nesse caso, a gente fica com o seguinte, essa formulação aqui dá a massa desse retângulo MJ bem aqui. repare o seguinte, se você fosse pegar um retângulo aqui de fora, pessoal, aquele retângulo ali de fora, a densidade aplicada nele seria igual a zero, porque ele não tem massa nenhuma de lâmina. Todo mundo entendendo aí? Então ele não faz diferença. Ele só vai considerar as massas internas mesmo. Então, tá. Desse modo aqui, a gente conseguiu uma maneira de calcular a massa só desse retângulozinho aqui, RJ, sabe? Se eu quiser saber a massa de todos os retângulos pequenos, eu faço o somatório de todos esses MJ. Beleza, pessoal? Então, a massa dessa lâmina inteira, ela é aproximadamente igual à soma, aí você pode colocar aqui, o teu i como sendo o índice do x. Na prática, você começa com o x zero, depois você vem para o x um, x dois, até que você vai chegar no x índice n aqui. E bem aqui pelo meio, você tem o x i, menos um, e o x i aqui. Que faz justamente essa regiãozinha que pega esse retângulo RJ. Do mesmo jeito, você subdivide o teu y. Aqui você começa com o y zero, depois vai para o y um. Aí, bem aqui pelo meio, você vai estar com o y j menos um, y j, até você chegar no final aqui, que é o y índice m, por exemplo. Então, para fazer todos os retângulos, tu faz aí o teu i do x variar de zero até n, e o teu j do y aqui, variar de zero até m, de todos esses m, de todos esses teus m e j aqui. Na prática, é isso. Então, tá. Então, isso aqui vai dar igual a esse somatório duplo aqui, e no lugar do MJ, você pode colocar o o de x asterisco, y asterisco, vezes o delta A, que é isso aqui. Tranquilo. Fazendo isso aí, pessoal, se você quiser a igualdade dessa massa mesmo aí, porque essa massa é aproximadamente igual a isso aqui, né? Se a gente quiser a igualdade, basta que a gente tome o limite quando... Esse delta A aqui, eu já vou substituir, certo? Esse delta A é a mesma coisa de delta x vezes delta y, como eu havia comentado antes. Então, você pode fazer o limite quando delta x tende a zero, delta y tende a zero, desse ru de x e asterisco, y e asterisco, delta x, delta y. E... É... Agora, pessoal, esse... Opa, desculpa, né? Do somatório duplo, né? Limite disso aqui, do somatório duplo. Pronto, tá afilando. E esse limite aqui, quando delta x tende a zero e delta y tende a zero, desse somatório duplo aqui, faz com que esse delta x vire a diferencial dx, esse y vire a diferencial dy, porque eles estão tendendo a zero. Isso aqui vai ficar integral duplo daquela região d lá, da ru de x, y, dx, dy. E essa aqui é a formulação para que a gente consiga calcular a massa de uma lâmina desde que a gente tenha a função densidade da lâmina, que é essa ru de x, y. A região d é a região compreendida pela própria lâmina. A gente tem que dar um jeito de dizer todos os x e y que pertencem a ela. Deu certo, pessoal, hein? Beleza, se você tiver a densidade da lâmina e você fizer a integral dupla com respeito da região que compreende a lâmina, você vai calcular a massa dela. E é isso. Vamos lá para a primeira questão, então. Antes de eu ir para a primeira questão, me permita só eu fazer logo essa argumentação. Se ao invés, pessoal, de densidade de massa, que é o que você tem aqui, se ao invés de densidade de massa, isso é, para cada ponto você tem uma densidade com respeito à massa dessa lâmina. Se você tivesse uma densidade com respeito à carga dessa lâmina. Imagina que essa lâmina está carregada e em cada ponto você tem uma densidade de carga, que é carga sobre unidade diária na lâmina. Então, a argumentação era a mesma. Vocês estão entendendo, hein? Se S rou aqui, ao invés de representar a densidade de massa, representasse a densidade de carga, se a lâmina estivesse com alguma carga aí, então, essa densidade de carga, vou representar, por exemplo, DC, seria carga sobre unidade diária. Está dando para entender, pessoal? Tá, aí, olha, se você pegar a carga em cada região IJ daquela ali, por meio dessa formulação, ia ser a função densidade vezes a área da região, que era o delta A. Aí, se você integrasse essa, se você fizesse o somatório duplo aí de todas as cargas, do mesmo jeito que a gente argumentou, você teria a carga total na lâmina. Beleza, hein? Então, se essa densidade de massa for densidade de carga, a argumentação é exatamente a mesma, sabe? Tudo bem, vamos lá para uma questão, então, a respeito desse assunto. Eu vou escrever aqui, ele diz o seguinte nesse exemplo. ele diz, olha, uma carga é distribuída com respeito a uma região D, e essa região D, ela é limitada pelos pontos vamos lá, é 1, 0, 1, 1 e 0, 1. Ele diz o seguinte, a função densidade de carga é expressa por sigma de x, y, né? Dando igual a x vezes y e ela é medida em cúlubre por metro quadrado. Nessa situação aí, nesse contexto, ele pede para a gente determinar a carga total. É distribuída na lâmina. distribuída na lâmina inteira. Então, cada ponto da lâmina, você tem a densidade de carga que está naquele ponto em questão, entendeu? A verdade é essa. Densidade de carga determina a carga total, né? Tudo bem, é o seguinte, pessoal, a gente sabe aqui que essa carga total, eu vou chamar, por exemplo, da letra Q aqui. Ela vai ser expressa como sendo a integral dupla da região compreendida pela lâmina, da sigma de xy dA, onde essa sigma de xy é a função densidade de carga que ele diz que é x vezes y. Tudo bem. A integral, então, ela pode ser expressa como sendo a integral dupla da região d de xy dA. O que a gente tem que descobrir agora é quais são os limites de integração que vão determinar aí, que é determinado por essa lâmina. Note o seguinte, ele comentou aí que essa lâmina é delimitada pelo ponto 1, 0, que é esse ponto bem aqui, né? 1,1, que é esse pontinho aqui, e 0,1, que é esse ponto bem aqui. Tudo bem, já que a região é compreendida pela lâmina e é delimitada por esses três pontos, pessoal, a lâmina é essa região se triangular aqui. Tranquilo aí? Então, a lâmina é esse triangulozinho aí, tem carga distribuída nela, ele está pedindo a carga total nessa lâmina. É isso que a gente tem que descobrir. Então, tá, a gente vai descobrir a carga total nessa lâmina d. d. Olha, como é que a gente pode descrever, pessoal, essa lâmina aí, todos os pontos de x, y que pertencem a essa lâmina? Como é que pode ser feito? Como é que a gente pode delimitar todos os pontos que estão nessa lâmina? Vai. Vocês acham aí? É, tem que descobrir essa reta aqui, né? Descobrir essa retinha aqui. Por quê, pessoal? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, se eu descobrir a equação dessa reta aqui, você pode dizer que o y varia dessa reta até bater nessa reta aqui. Essa reta não tem nem o que fazer, né? Essa reta bem aqui, essa retinha aqui é a reta y igual a 1. É a função constante y igual a 1. Essa aí, assim, não tem muita complicação em relação a essa. Reta não, essa aqui também nem tanto, né? Você tem que descobrir, pessoal, a reta que passa por esses dois pontos. É 0 em 1 e 1 em 0. Se você descrever a equação da reta aqui ao lado, olha, não sei que reta é aquela. Vou dizer que ela é a reta mx mais n, por exemplo. Aí, já que ela passa pelo ponto 0 e 1, já que ela passa por esse ponto 0 e 1, se você substituir o x por 0, o n vai ser 1, né? Tranquilo aí? Porque, olha, se o y for 0 e o x for 1, desculpa, se o x for 0 e o y for 1, o contrário, né? Então, você vai ter que 1 é igual a m vezes 0 mais n. Então, esse n aqui vai dar igual a 1. Tranquilo? Beleza, descoberto n, você pode usar agora o fato dela passar nesse outro ponto de coordenadas 1 e 0. Se ela passa no ponto de coordenadas 1 e 0, se você substituir o y por 0 e o x por 1, você vai ficar com o seguinte, você vai ter 0 dando igual a m vezes 1 mais o n. Só que o n eu já sei que é 1, né? Então, esse m aqui vai ter que ser igual a menos 1. Portanto, essa reta que a gente queria saber é a reta y igual a menos x mais 1. Se você quiser, mesma coisa, né? 1 menos x. Tranquilo, pessoal, hein? Todo mundo entendendo mesmo? Ou não, pessoal? Falando sinceramente, hein? Está claro? Está compreensível o que a gente está fazendo? Olha, a gente tem que delimitar essa região aqui, ó. Para a gente delimitar essa região, eu tenho que dizer quem são todos os pontos x e y que estão dentro dela. Nota que se eu fizesse, por exemplo, x variando de 0 a 1 e y variando de 0 a 1, essa região aqui não seria o triângulo, seria o quadrado. Beleza? Então, não estaria certo isso aí. Beleza? Não é de 0 a 1, 0 a 1. Já que é só esse triângulo aqui, pessoal, você pode fazer a seguinte argumentação. Tem duas maneiras de você fazer isso. Ou você coloca o teu x para variar de 0 até 1 e o teu y para variar dessa reta de baixo aqui até essa reta de cima ou então você pode fazer o contrário também. você poderia fazer o teu y variar de 0 até 1 e o teu x variar dessa reta da esquerda para essa reta da direita. Aí você colocaria tudo isso em função de x. Se você fizer uma ou outra maneira, vai dar no mesmo. E você pode fazer a questão. A gente resolveu colocar o x para variar de 0 até 1 e dizer que o y varia dessa reta de baixo até essa reta de cima. Podia ser feito do modo contrário também. Está dando certo, pessoal? Vocês estão entendendo mesmo? Então vamos lá. Aqui vai ficar o seguinte. A nossa região d pode ser descrita como sendo todos os pontos x e y pertencente a R2 tais que o nosso x varia de 0 até 1 e o nosso y varia de 1 menos x até 1. Ficou claro para todo mundo isso aí mesmo? Dá para fazer, né pessoal? Isso aí sim. Você vir pela frente, né? Beleza. Então a nossa integral aqui em questão que vai dar a carga ela vai poder ser expressa como sendo a integral de 0 até 1, né? Na hora, vou repetir aqui. A lâmina é essa aqui, sabe? Aí tem duas maneiras de você descrever essa lâmina. Quanto a essa reta, você entendeu como é que a gente obteve a equação dela? Você entendeu, hein? Aí, tá. Ou você disse que o x varia de 0 a 1 e o y varia da reta de baixo até a reta de cima ou podia ser o contrário também. Você podia dizer que essa reta que é y igual a 1 menos x você podia isolar o x e dizer que isso aqui é x igual a 1 menos y, certo? Aí você poderia dizer também que o y variava de 0 até 1 e o x varia da reta da esquerda que é 1 menos y até a reta da direita. Essa reta aqui é a reta x igual a 1, né? Aí dava no mesmo. Quaisquer que sejam esses limites de integração que você bosta ou desse primeiro módulo ou do segundo vai dar certo quando você fizer o cálculo da área da carga dessa lâmina aí. Então tá, pessoal. Ficou de 0 a 1 e o x de 0 a 1 e o y de 1 menos x a 1. Tudo certo, hein? Aí a dica que eu dou para vocês agora é a seguinte, pessoal. Quando uma das variáveis variar entre não entre constantes mas entre função e constante ou entre funções essa variável vai ter que ser integrada antes. Então você vai colocar ela antes da que varie entre constantes. por exemplo o x aqui eu estou colocando variando entre 0 e 1. Como ele varia entre duas constantes ele vem ser integrado depois. Deu certo aí? Nesse caso se você fizer o contrário aí você vai ficar com a integração que tem uma variável. Não vai dar certo a conta. Basicamente é isso. Então quando você tem uma variável variando entre duas funções você tem que integrar ela primeiro. Deu certo aí? E a que varia entre constantes você deixa fora. Vai. É, se fosse entre constantes todas as duas entre constantes e a função de dentro for contínua essa função aqui é uma função contínua porque é a multiplicação de duas funções contínuas. Então se tiver uma função contínua aí dentro você pode trocar a ordem da integração desde que você troque o dx e o dy também. mas se tiver uma variando entre funções e outra entre constantes aí tem que integrar primeiro a que varia entre funções. Beleza pessoal? Isso vai ser verdade quando a gente estiver trabalhando com integral tripla um pouquinho mais para frente. A gente vai trabalhar por exemplo com a integração de x, y e z no integral tripla. A variável que varia entre constantes você vai deixar aqui fora e a que varia entre funções tanto faz aí a ordem que você fizer. Mas a que varia entre constantes você deixa fora. Tudo bem aqui a gente vai ficar então com x vezes y essa variação aqui do 1 menos x e do 1 é a variação do y e essa variação de 0 a 1 é a variação do x. Outro detalhe aqui que eu aponto é o seguinte você sempre coloca a variação do y aqui da de baixo para a de cima e se você fizer em x você coloca da esquerda para a direita. Beleza? Que é o sentido de crescimento da reta. O sentido de crescimento da reta x é da esquerda para a direita então você vem da esquerda para a direita. O sentido de crescimento do eixo y é de baixo para cima então você faz esse mesmo sentido nos limites de integração da integral que você estiver fazendo. Beleza, né? Vamos nós então só fazer essa integral pessoal. Aqui vai ficar a integral de 0 até 1 essa integral aqui de dentro nota que você vai integrar em relação a y já que você vai integrar em relação a y o x pode ser considerado constante então ele pode sair dessa integral então vai ficar x integral de 1 menos x até 1 vezes y dy dx continuando aqui você vai ter a integral de 0 até 1 x essa integral de y pessoal vai dar y2 sobre 2 e aqui você pode pôr 1 menos x no limite de integração inferior até 1 dx aí a gente vai substituir o de cima menos o de baixo utilizando o teorema fundamental do cálculo então aqui fica a integral de 0 até 1 vezes x e a função aqui de dentro fica 1 meio menos 1 menos x ao quadrado dividido por 2 vezes o dx está dando certo aí beleza continuando então você pode se você quiser pessoal mesmo você pode colocar esse 1 meio em evidência e colocar ele aqui do lado de fora se não for complicado para ficar entendido é melhor para a gente fazer para a gente não ficar trabalhando com fração aí dentro tranquilo aí aí se você colocar esse 1 meio em evidência fora e distribuir o x aqui aí dentro você vai ter x menos x multiplicado por 1 menos x 2 dx deu certo tudo que a gente fez agora vamos lá então está quase no final aqui dá 1 meio da integral de 0 até 1 x menos x o que está aqui dentro pessoal pela aquela fatoração lá pode ser expresso como sendo o quadrado do primeiro que é o próprio 1 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo multiplicado pelo dx então isso aqui vai dar 1 meio da integral de 0 até 1 de x menos se você distribuir esse x aqui vai ficar x fica menos x melhor dizendo mais 2x2 menos x ao cubo vezes o dx aqui vai dar igual a 1 meio da integral de 0 até 1 percebeu que você pode cancelar esse x com esse x com esse x aqui e se você fizesse integral de 2x ao quadrado dá para fazer direto né embora fazer aqui vai ficar integral de 2x ao quadrado é 2 x ao cubo sobre 3 e a integral e a integral de x a terceira é x a quarta sobre 4 essa integral fica de 0 até 1 então isso aqui vai ficar 1 meio multiplicado por 2 terços né se eu substituir 1 aqui menos 1 quarto aí o 0 pessoal nem estou considerando porque vai dar 0 nos dois casos certo então pronto fica só assim mesmo aqui vai ficar igual a 1 meio se você puser aqui tudo no mesmo denominador que é o 12 12 dividido por 3 dá 4 4 vezes 2 é 8 e 12 dividido por 4 é 3 3 vezes 1 é 3 aqui vai dar 5 sobre 24 como é carga né eu vou colocar aqui clube beleza porque ele disse que a carga era em clube no começo ele disse que a densidade era em clube por metro quadrado deu para entender pessoal isso aí beleza que ele veio lá 23 e aí